Fala galera do YouTube, beleza? É galera, vocês estão ouvindo o barulho aí do outro ônibus, né? Só que esse ônibus aqui, ó Esse ônibus aqui tem mais cavalaria dentro dele, né Marreco? Esse aqui é o ônibus de 1620, né? Galera, vim filmar aqui pra vocês verem aqui o Deonzão, ó Cuspindo fogo na descarga, parece ter maçarico, ó Olha aí, olha Olha só Ué Nunca vi um trem desse não, ué O tempo que eu pensei funcionar aí, não funcionei Tá dessas fáceis que é de fogo aí, ué Esse caminhão é diferente, hein? É caminhão estrelar, né Marreco? Dá um acelerado nele lá, Marreco Pra ver se acaba com esse... Aqui o trem pia, gente Aqui se não piar Não é nada, né Marreco? Tem que piar, tem que piar, galera Então, é o vim tá meio escuro aí já Tá meio escuro Vou finalizar ele aí, galera É, ó, Deonzão Trucado Vou colocar energia aqui Vou voltar aí agora, vou colocar energia aí É, galera Eu voltei agora com claridade, hein Com claridade, igual pra nós ver o... O Deonzio trucado aí, ó Parou de sair fogo, galera Saindo muito pouquinho a fagulha de fogo aí agora, ó Ué, saiu de novo da lingueta aí, ó Ué Tem a força de adicionar ele Esse aí é 16-20, galera Esse aí é 16-20 Interculado também, igual do Marreco, aí, ó Igual do Marreco Pra quem não conhece ele Ele tá aí, ó Dá uma ajeitadinha nele aí Que tá... Tá parecendo o serviço pro Deonzio aí, galera Deonzão tá aí, ó Deonzio é 16-20, ó Esse é o ônibus mais potente, né É o fogo agora acabou, galera Sei lá Aí, ó Esse quadro ainda tá saindo mais um pouco, né Coloquei pra rodar aí, né, Marreco? Coloca pra rodar aí pro trem fluir, rapaz É agora de um caminhão só trabalhando Dá acertão, é aí E tá saindo mais fogo lá, Marreco Parece que eu mostrei um dragão Hein? É dragão bom? Ué Rapaz Não, parece até brincadeira, né Parece até que a gente colocou bombil lá dentro, rapaz Ué Esse é diferente, galera Aí sai fogo mesmo, hein Esse aí é o ônibus pai e o outro lá é o ônibus filho É, é verdade Esse aí é o ônibus mais potente, né Pai, né Você fica tirando o ônibus O meu também é o ônibus, é verdade, ó Rapaz, que fogário é esse que não para de sair, Marreco Você é doido, rapaz Eu vou desligar a energia aqui, galera Não é? Não é que doideira Não é que cospe o fogo mesmo, hein Tem 11 Dragon Ball Ê, ê É, galera Vamos ficando por cá Vamos cortar esse fogo aí, ó Quer ver? Consegui mais fogo, rapaz Aí o pintinho trabalha, né Piu, piu É, rapaz O barulho é mais firme, Marreco Aí o barulho é mais diferenciado, hein, galera Pistão de Motor de 17 litros, né É, galera Vamos ficando por cá, hein No escuro não dá pra ver bem Por que você biscou ele Na hora que eu liguei o xeno É isso aí, ó Risca no xeno Como é que é o instalador, Marreco Risca aí Instalador pronto É isso aí, galera Vamos ficando por cá, hein Vamos ficando por cá, hein, gente Vamos ficando por cá, hein, gente